O novo sempre ameaça, então a história mostra como a sociedade se defende de toda novidade, seja uma novidade de tipo ideológico, seja uma novidade de tipo estético, porque a classe dominante de todas as sociedades, ela vê na estabilidade das formas uma espécie de emblema da estabilidade do seu poder. Então é por isso que as classes dominantes temem o novo de modo geral. No século XX, por exemplo, todas as vanguardas artísticas foram hostilizadas da União Soviética até o terceiro Reich de Hitler. Até hoje, na União Soviética, por exemplo, a experimentação das formas é algo maldito e algo visto como antissocial. E eles estão certos, realmente, a inovação é antissocial, porque ela propõe uma nova sociedade.